Música Minha filha tinha acabado de completar um mês. Eu estava na estação de metrô, voltando pra casa. De repente, olhei em volta e percebi que todas as pessoas eram filhos de alguém. Eles não eram mais homens nem mulheres. Eram filhos apenas. A filha carregando uma mochila. A filha falando sozinha. O filho cansado do trabalho. O filho com medo de perder o trem. Pra alguém, em algum lugar, aquela era a pessoa mais importante do mundo. Mais importante do que o cara que inventou o fogo, a roda, a luz. Então eu senti o que todas aquelas mães sentiriam. Individualmente somadas. Uma vontade de sair amarrando todos os cadarços, segurando todas as sacolas, erguendo todas as cabeças, fazendo graça pra todos os tristes. Pra uma mãe, não importa o quanto o filho esteja bem, tem sempre alguma coisa a ser feita. Um gesto que carrega a ilusão de salvar o filho de todas as dores do mundo. Um gesto que carrega a ilusão de salvar o filho de todas as seixas. Quando o filho de todas as dores do mundo. Um gesto que carrega a perdão dá para fazerן drasticais. Obrigado.